Música Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria Nacional de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta o Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozar Salles, do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo secretário. Bom dia Luciano, bom dia a todos. É muito importante tratar desse tema, desse programa que está ajudando a melhorar muita atenção básica no Brasil e estamos à disposição. Pois é, hoje no programa vamos conversar sobre o Mais Médicos, lançado dia 8 de julho, como parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliando o número de profissionais nas regiões carentes do país. O secretário Mozar Salles começa a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Anápolis, no estado de Goiás, na rádio São Francisco 670M, com o Nilton Pereira. Alô Nilton, bom dia. Muito bom dia para você também, Luciano, bom dia, doutor Mozar Salles, prazer falar com vocês. Bom, doutor Mozar, certamente que o Brasil inteiro faz essa pergunta. Passados esses 90 dias, digamos assim, do programa, com críticas, com avaliações positivas também, qual é a leitura que hoje o Ministério faz desse programa, que é uma inovação em termos de América Latina? Bom dia, Nilton, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Olha, nós estamos muito esperançosos e muito satisfeitos com o que tem acontecido até agora. Nós temos no Brasil já um grupo significativo de médicos atuando, que tem proporcionado já até agora o atendimento de mais de 12 milhões de brasileiros que tem a cobertura garantida na atenção básica. Os relatos que nós temos tido dos secretários municipais de saúde, dos prefeitos de todo o país e também da população, no momento em que nós vamos aos estados, nos encontramos com as coordenações estaduais do programa, avaliamos o processo de atendimento e os números iniciais que o Ministério da Saúde começa a ter. Nós já tivemos, nesse período todo, em torno de 320 mil consultas, já 13 mil pessoas retiraram medicamentos na farmácia popular a partir de receitas de médicos do programa Mais Médicos, mostrando que só nessa primeira fase inicial nós já temos números muito satisfatórios e que nos animam para continuar nesse processo de expansão do programa Mais Médicos. Alguma outra pergunta, Nilton? Então, apenas um complemento, Luciano, é porque, apesar deste sucesso que o governo apregou, e certamente ele existe, mas há questionamentos, notadamente, da categoria profissional dos médicos. Muitos médicos, pelo Brasil todo, dizem que não é apenas o trabalhador, o médico profissional, mas a estrutura ofertada e oferecida não permitiria um atendimento de qualidade ao paciente, ao usuário, aquele que busca o socorro médico. Como é que o governo trabalha com este tipo de crítica? Olha, Luciano, nós estamos investindo muito fortemente em infraestrutura. O programa Mais Médicos para o Brasil faz parte de uma concepção maior, que é o Mais Saúde para você. Esse programa envolve recursos da ordem de 5,7 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura da atenção básica. Nós estamos reformando, ampliando cerca de 11 mil unidades básicas de saúde no Brasil e repassamos recursos para os municípios para a construção de 6 mil novas unidades. O que vai agregar uma melhoria significativa da infraestrutura. Mas a presença do médico, por si só, também é carreadora de melhora da infraestrutura. Nós temos relatos de muitos secretários municipais que passaram a aumentar a aquisição da assistência farmacêutica, passaram a ter uma maior intervenção na estrutura da sua unidade de saúde, porque ela agora conta com um profissional fundamental, que é o profissional médico, para realizar a atenção da população. Muitas vezes, essas unidades ficaram esquecidas, a população não tinha mais credibilidade na assistência, porque não tinha a presença do profissional médico. Então, o programa, ele também é uma mola propulsora da melhoria da infraestrutura e da qualidade da atenção. Secretário, como é que foi esse primeiro momento? Houve uma procura, depois houve aquele problema com CRMs, números errados, enfim, uma polêmica toda. Como é que está hoje, neste primeiro momento, o Mais Médicos? O número de médicos que chegou nessa primeira fase é suficiente? Foi decepcionante? Como é que está isso, secretário? Olha, nós temos uma perspectiva muito favorável. Nós temos já em torno de 1.499 profissionais em atendimento agora. Estamos, a partir da próxima segunda-feira, no dia 4 de novembro, com 2.165 profissionais que vêm se somar a esses 1.499, o que vai dar um contingente de 3.664 profissionais em atendimento no país, o que vai proporcionar um número de pessoas com cobertura muito expressivo. A polêmica envolvendo o registro médico, ela foi sanada com o posicionamento do Congresso Nacional, e nós queremos agradecer aos senhores deputados e senadores pela perspectiva de realizar mudanças importantes na medida provisória, entre elas a perspectiva da concessão do registro único, através do Ministério da Saúde, que evitou essa polêmica da concessão do registro e tem permitido a que os profissionais, assim que concluem o curso de avaliação e acolhimento, e têm sido referenciados pelas universidades federais como aptos a ingressar na atenção básica, que eles podem imediatamente começar a atender a população brasileira e passar também a participar de todas as etapas, entre elas a especialização, o acompanhamento supervisionado de universidades, de modo a que a gente não tenha nenhuma solução de continuidade. Ou seja, o programa tem tido uma perspectiva ainda mais favorável e nós sabemos que ele tem a crescer. O número solicitado pelos municípios, Luciano, é da ordem de 16 mil vagas. Nós, estudando toda essa demanda, temos uma autorização das chamadas vagas autorizadas para cerca de 13 mil vagas. E temos a disposição da presidenta Dilma Rousseff, do ministro Alexandre Padilha, de continuarmos com esse processo, abrindo os ciclos para brasileiros e para estrangeiros, até conseguirmos completar toda essa demanda que esperamos fazê-lo no máximo até o mês de março de 2014. Quer dizer, vai haver agora, quase que imediatamente, uma segunda etapa de inscrição dos médicos, não de acolhimento e de preparação dos que já foram aprovados. Na verdade, nós estamos entrando agora no segundo momento do segundo ciclo de inscrições, que nós vamos receber agora profissionais da cooperação internacional para que seja feita essa segunda fase do terceiro ciclo. Isso vem se somar às outras fases anteriores. Vamos reabrir as inscrições para profissionais brasileiros a partir do mês de dezembro, de modo que esse programa é um ciclo contínuo no sentido de atender a necessidade estabelecida pelos municípios brasileiros e aquilo que a população brasileira vinha reivindicando, que era a importância da participação do profissional médico, de ter o profissional médico como uma melhoria da qualidade do acesso dessa população e serviço de saúde. E como é que tem sido a recepção, o acolhimento, como é que foi essa primeira leva? Os médicos estão realmente preparados, familiarizados com a situação do Brasil? Qual é a primeira impressão? Nós temos tido relatos muito favoráveis. Esse período de quatro semanas antes que eles iniciem as atividades no município tem sido um período muito rico, porque ali eles recebem treinamento e também avaliação em legislação do SUS brasileiro, conhecimento da realidade sanitária brasileira, sobre o Código de Ética Médica, sobre os protocolos de atenção básica, sobre os cadernos da atenção básica, aquilo que envolve todo o rol de competência exigido na atenção básica para que isso seja bem feito. E nós também temos a presença de profissionais com larga experiência na área da atenção básica, em missões, inclusive, em outros países, de modo que nós temos tido um avanço importante na perspectiva do programa Mais Médicos na atenção à população. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, do Ministério da Saúde, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da Rádio Cultura M, de Foz do Iguaçu, no Paraná, com Ayrton José e Charles Fernandes. Bom dia, Ayrton. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao secretário de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e também da Educação na Saúde. A pergunta que fazemos aqui da fronteira é a seguinte, primeiro eu gostaria de saber do secretário que tanto ele quanto o ministro foram ameaçados aí de possibilidade de denúncias, de processos, né? Uma série de ameaças foram feitas em reação do lançamento do programa Mais Médicos, que chegou até a receber rótulos diferenciados por parte de algumas pessoas, tentaram politizar exageradamente essa questão, né? Eu queria saber se essa fase já passou, as rusgas estão eliminadas, e como o Ministério encara agora este anúncio feito por vários conselhos regionais de medicina, que pretendem fiscalizar efetivamente o trabalho dos profissionais participantes do programa. Bom dia, bom dia Ayrton, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Na verdade, nós entendemos que esse processo realmente ele teve, num determinado momento, uma exacerbação dos ânimos. Nós do Ministério da Saúde procuramos o tempo inteiro colocar claramente que esse programa era um programa voltado para atendimento da população carente em áreas de difícil provimento, em que os profissionais brasileiros, por uma série de condicionantes do mercado de trabalho, não poderiam estar presentes em decorrência da opção que fazem por outros empregos e outros vínculos, que nós respeitamos e entendemos, mas que nós não poderíamos deixar de fazer esse programa e de construir essa alternativa para o atendimento da população brasileira. Realmente, nós chegamos a ter uma denúncia no Conselho de Medicina que foi plenamente rechaçada pela Justiça Federal por entender que ela era totalmente inepta, ou seja, não tinha nenhum sentido essa denúncia, porque nós estávamos na condição de gestores públicos que estávamos estabelecendo uma política pública importante para a população brasileira. E nós estamos sempre abertos ao diálogo, estaremos sempre abertos ao diálogo com as entidades médicas para construir um processo de acompanhamento e desenvolvimento dos programas. O processo de fiscalização dos conselhos de medicina, que está, inclusive, resguardado na medida provisória que se tornou lei e que permanece o princípio da fiscalização pelos conselhos de medicina, é muito importante. Fiscalizar uma prática, fiscalizar o exercício profissional, fiscalizar as condicionantes éticas dessa prática médica é muito importante. E isso não só para os médicos do Programa Mais Médico, para o conjunto da classe médica como um todo. A atividade conselhal de fiscalizar o ato médico, as atitudes médicas, vem no sentido de coibir todos os problemas e evitar os danos causados por essa má prática. E é muito salutar que o Conselho raja de maneira fiscalizatória nesse conceito da atuação dos profissionais, não só do Mais Médico, mas o conjunto dos médicos, de uma forma geral. Alguma outra pergunta? Agora, Charles Fernandes, né? Só num resumo aqui do que aconteceu. Na cidade de Foz do Iguaçu, 13 médicos chegaram na última quarta-feira para iniciar as atividades já na próxima semana. Em toda a região, aqui entre os 18 municípios do Paraná atendidos nessa segunda chamada, na região são 5 municípios, totalizando aí 24 médicos, 13 para Foz e 11 em outros 4 municípios. Eu pergunto o seguinte, secretário, essa carência de médicos, o senhor acabou de citar, uma carência de médicos no interior. Essa carência pode ter sido provocada também pelo represamento da autorização de novos cursos por parte do Ministério da Educação, inclusive com a anuência do próprio Conselho Federal de Medicina? Na verdade, nós estudamos muito o mercado de trabalho médico do Brasil para termos clareza das medidas que precisavam ser feitas. Medidas de caráter importante, como o Mais Médico, para o provimento imediato na atenção básica, mas medidas estruturantes. O projeto de lei contém também perspectivas importantes na expansão da oferta e do aumento do número de vagas nas escolas de medicina. Pretendemos criar até 2017 mais 11.400 novas vagas de medicina em todo o país, para que a gente possa se aproximar de países como a Espanha, Portugal, a Argentina, que tem mais médicos proporcionalmente à população do que o Brasil. Hoje tem mais vagas no vestibular. Hoje o Brasil tem 700 mil jovens concorrendo todos os anos para as cerca de 18 mil vagas que estão autorizadas em funcionamento. Isso faz com que a concorrência chegue ao patamar de quase 40 vagas, candidatos por vaga. Isso é uma perspectiva muito importante. Se nós observarmos os últimos 10 anos, mostrando a expansão dos cursos da área de saúde no Brasil, nós vamos ver que os cursos da área de saúde cresceram 246%, o número de vagas em 10 anos, entre 2000 e 2010. E a medicina, somente cerca de 80%. Portanto, a medicina não acompanhou a expansão dos cursos da saúde de uma forma geral e a própria explosão da oferta de vagas no mercado de trabalho. Nós tivemos, entre o mercado de trabalho formal, nos últimos 10 anos também, uma perspectiva de 146 mil postos de trabalho de primeiro emprego para médico. E aí eu estou falando de postos de trabalho que falam em relação à carteira assinada, a regime jurídico único, para 93 mil médicos formados. Então, é evidente que essas medidas estruturantes e a média e longo prazo também vão surtir efeito por decisão da presidenta Dilma Rousseff de realizar essa expansão no acesso dos jovens brasileiros. Além de colocar médicos na atenção básica agora, de permitir acesso dos usuários e da população, nós também vamos garantir que mais brasileiros e brasileiras possam concretizar o sonho de ser médicos e de atender a população brasileira, que hoje muitos deles não conseguem pela restrição da oferta do número de vagas. Agora sim, temos a participação de Charles Fernandes, da Rádio Cultura, de Foz do Gaçu. Alô, Charles, bom dia. Bom, eu saio aqui da fronteira com a seguinte pergunta, secretário. Na primeira e segunda chamada, nós temos 3.700 novos profissionais. O próprio ministério indica que pelo menos 5 milhões, de 5, saltamos de 5 para 13 milhões de brasileiros recebendo melhor cobertura. É lógico que o senhor falou das condições estruturantes com relação ao número de vagas, que estas anamneses, estas consultas resultarão em mais exames, internamentos e, obviamente, também na dispensação de medicamentos. Essas outras partes, esses outros pilares do programa, como estão? Nós temos os médicos, mas e os investimentos nas outras áreas, secretário? Temos clareza de que isso será um ganho importante. É evidente que na hora que você tem um médico perto da população, na atenção básica, muitas pessoas e muitas vidas serão salvas, Charles. Porque os diagnósticos que agora, às vezes, demoram a ser feitos, que as pessoas têm que, muitas vezes, descobrir as suas doenças na urgência e emergência, tendo que se deslocar para os grandes centros, já numa situação de gravidade, eles vão ser descobertos mais cedo. Eles vão poder ser diagnosticados perto da casa das pessoas, dentro do posto de saúde e isso vai qualificar o atendimento. O número de atendimentos adicionais que serão realizados pela descoberta desses casos vai impactar o sistema num primeiro momento, mas de maneira satisfatória, evitando, inclusive, que isso seja feito numa situação muito mais grave no futuro. E nós estamos conversando com os secretários estaduais, com os secretários municipais, desenvolvemos uma sala de situação no Ministério da Saúde e acompanhamento da atenção à saúde, do processo assistencial, para que seja feito e combinado e articulado com os gestores municipais e estaduais todo um reforço no sentido de ampliar a cobertura assistencial da média e alta complexidade nas regiões onde isso seja necessário e onde o aumento do número de casos descobertos de pessoas para serem tratadas requeira. Nós estamos atentos a isso e isso vai ser uma melhoria muito importante do sistema de saúde. Estamos entrevistando o secretário de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, Mozart Sales, do Ministério da Saúde, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E o secretário conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora temos a participação da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza, com Alex Mineiro. Bom dia, Alex Mineiro. Bom dia, bom dia, secretário. Após toda a polêmica envolvendo o programa Mais Médicos, inclusive rejeições, por exemplo, pelo Sindicato dos Médicos no Ceará, que o senhor com certeza acompanhou, qual é o balanço que o secretário faz depois de tudo isso, uma vez que os médicos já estão atuando? Bom dia, Alex. Um relato muito favorável. Nós temos, das três partes envolvidas, dos médicos que estão chegando no território, que estão entusiasmados e muito felizes de poder contribuir com o atendimento da população brasileira, dos secretários de saúde e dos prefeitos, que tinham situações de meses, algumas vezes até anos, de unidades de saúde que não contavam com a presença permanente do profissional médico, que passaram a tê-la agora de modo frequente e constante durante todos os dias da semana, e dos usuários, que têm expressado de maneira muito satisfatória a perspectiva de contar com esse acolhimento, com a mão humana do profissional médico, com a participação conjunta. E também, esse processo está cada vez mais se irmanando com os médicos brasileiros, que já cumprem um grande papel, que já cumprem uma grande tarefa de atender os brasileiros e brasileiras todos os dias no âmbito do SUS, e a presença desses estrangeiros, como diz o próprio programa, são mais médicos que vêm se somar aos que aqui já atuam e que vão melhorar a atenção básica. Nós estamos muito satisfeitos com os relatos. Já temos números importantes do aumento do número de consultas, do aumento de acesso à medicação, relatos de gestores que dizem, olha, eu não tinha, muitas vezes, a farmácia básica completa naquela unidade de saúde porque não tinha quem prescrevesse, não tinha quem fizesse a receita, não tinha quem pudesse realizar a prescrição. Agora, nós estamos reforçando as farmácias básicas das unidades de saúde, estamos reforçando também o número de exames e de consultas de especialistas, porque agora a gente tem quem demanda, a gente tem quem peça, a gente tem quem olha, que faça o atendimento da atenção básica, que resolve 80% dos problemas na unidade básica de saúde. Então, é uma perspectiva, Alex, muito importante. Alguma outra pergunta? Alex Mineiro, da Band News de Fortaleza. Sim. Secretário, para manter o programa, existe um banco de reservas em caso de desistência dos médicos? Nós estamos com o processo contínuo de atendimento. Os municípios brasileiros apresentaram 16 mil vagas de solicitação. Nós, do Ministério da Saúde, estamos trabalhando com autorização, a partir do cálculo da população e da escassez profissional, e também dos indicadores de pobreza, com a perspectiva de 13 mil vagas, e vamos trabalhar até março de 2014, Alex, para poder suprir todos os municípios desse número de profissionais. Seguindo no programa Brasil em Pauta, a participação da Super Rádio Brasília, 1210 AM, com Bárbara Brito. Alô, Bárbara, bom dia. Bom dia, bom dia também, secretário. Bom, a nossa pergunta é a seguinte, o programa já está na segunda etapa, com a participação de 2.165 médicos estrangeiros que possuem CRM fora do país, e diante do que já foi feito, diante do que já começou, secretário. Quais são os pontos positivos e negativos que nós tiramos dessa experiência? Olha, os pontos positivos são amplos, né? Aqui mesmo no Distrito Federal, nós já temos 49 médicos do programa Mais Médicos. Nós estamos falando aí de um patamar em torno de 150 mil pessoas, no mínimo, que passaram a ter cobertura de um médico da atenção básica. Isso já é um dado muito positivo, principalmente na região das cidades satélites, nas zonas mais distantes do plano piloto, onde tem maior carência da presença desses profissionais, e isso já tem sido sentido e referenciado pela própria população que está sendo atendida por esses médicos. Os aspectos negativos, eu digo que estão sendo ultrapassados ponto a ponto, nós tivemos um período de dificuldade relativa à questão da concessão do registro por parte de alguns CRMs do Brasil. Isso gerou uma dificuldade inicial, porque os médicos não poderiam realizar a assistência, mas agora com a concessão do registro único pelo Ministério da Saúde, que foi uma decisão do Congresso Nacional, isso está totalmente superado, e o programa tem acontecido de maneira muito satisfatória. E vamos continuar ampliando para essa perspectiva. aqui no Distrito Federal, nós tivemos a solicitação de 97 médicos, já atendemos com 49, e vamos continuar ampliando essa oferta de profissionais para que toda a cobertura da região do Distrito Federal aconteça até março do ano que vem. Alguma outra pergunta, Bárbara? Sim. Bom, secretário, nós sabemos que com a chegada dos médicos também é necessária uma estrutura. Esses locais que recebem esses médicos, eles também possuem medicamentos necessários? Nós estamos conversando com os secretários municipais, eles estão realizando o reforço da farmácia chamada farmácia básica, que é presente nas unidades de saúde, e com certeza esse processo de dispensação de medicamentos a partir da receita do médico é fundamental, porque tem uma perspectiva, Bárbara, que é muito importante, que é a receita, sem a receita, sem o profissional para prescrever, sem o profissional para demandar, não adianta ter uma prateleira cheia de remédios, porque não vai haver quem possa fazer a prescrição. Na medida em que o profissional está presente, que ele comece a diagnosticar os casos, a fazer a devida receita, é necessário que haja uma ampliação da oferta da assistência farmacêutica. E o relato que nós estamos tendo dos secretários no país inteiro é muito forte nesse sentido. Olha, nós agora estamos abastecendo de maneira muito intensa, porque muitas vezes a gente não fazia isso com medo de que os remédios se deteriorassem, perdessem a validade, porque não tinha quem prescrevesse, nós tínhamos dificuldade com a presença desse profissional, e agora como nós temos certeza que esse profissional está lá pelo programa Mais Médios, atuando durante o período do programa, nós estamos reforçando a assistência farmacêutica, porque esse é um relato geral dos gestores. Obrigado, senhoras e senhores. senhores.ebc.com.br Secretário, nessa segunda etapa, então, são 2.165 médicos estrangeiros ou com formação no exterior, e eles começam a trabalhar efetivamente quando? Eles começam a trabalhar na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. Nós hoje estamos em vários estados do país com deslocamento das capitais para os municípios. Eles ficaram três semanas em quatro cidades fazendo o curso de acolhimento e avaliação, esta semana ficaram nas capitais ou nos polos regionais fazendo a imersão no sistema regional, sistema estadual de saúde, e a grande maioria está se deslocando hoje e amanhã para os municípios, para começar o atendimento na segunda-feira, e reforçar o trabalho que já é feito pelos médicos brasileiros no SUS e pelos médicos do Mais Médicos que já estão, cerca de 1.300 que vêm atuando já há mais de um mês. Portanto, isso vem somar aos que já estão atuando e vai reforçar esse atendimento. Nós temos agora a participação da rádio Emboabas, de São João Del Rey, em Minas Gerais, com o Frederico Mesquita. Alô, Frederico, bom dia. Bom dia para você, Luciano Seixas, bom dia, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mozart Salles. É um prazer para São João Del Rey ter a atenção do governo federal voltada para o nosso município novamente. Secretário Mozart, solicitamos cinco profissionais do programa Mais Médicos para São João Del Rey. A vinda desses cinco médicos foi, inclusive, uma promessa da presença de João Rousseff quando esteve aqui em São João Del Rey em agosto. Até o momento, secretário, eles não foram designados para vir aí para o nosso município. Por quê? Qual que é o critério para esse envio dos profissionais? Podemos esperar que eles cheguem ainda neste ano em São João Del Rey ou em outros municípios que fizeram essa solicitação? Bom dia, Frederico. Bom dia aos ouvintes da rádio Boabas em São João Del Rey. Na verdade, os critérios, eles utilizam os aspectos de escassez de profissional, de aumento ou de necessidade pelo teto da população e também por indicadores de pobreza do censo do IBGE de 2010. Isso constitui um rol de municípios chamados municípios prioritários, que estão sendo atendidos primeiro e que estão sendo enviados os profissionais primeiro. Nós vamos trabalhar com toda a demanda solicitada pelos municípios e iremos atendê-la com o prazo máximo de março de 2014. É dessa forma que nós estamos trabalhando. Então, pode ficar tranquilo, os nossos moradores de São João Del Rey, que essa demanda do município será atendida nos próximos ciclos de participação no Programa Mais Médicos e, com certeza, todos os municípios dentro das vagas autorizadas serão atendidos. Alguma outra pergunta, Frederico? Sim, me permita, Luciano. Secretário Mozart Salles, como é a divisão dos profissionais do Programa Mais Médicos? Eu quero dizer o seguinte, eles podem atender nos PSS, nas unidades básicas de saúde ou eles vão para os ambulatórios. É a Secretaria de Saúde do município quem define essa designação quando eles chegam aqui no município ou o programa prevê que eles atendam já em determinados setores pré-estabilizados. Já agradecemos a entrevista aí para a Rádio em Boa, mas um bom dia a todos. Não, eles têm que atender na atenção básica, são designados para a unidade de saúde para atender nesse nível de atenção. Esse registro, inclusive, é um registro exclusivo, que só permite a atuação naquele local, ou seja, naquele município, na atenção básica. É dessa forma que o programa é conduzido. E a destinação territorial dentro do município é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que nos informa qual é a unidade de saúde onde esse médico irá prestar o atendimento, onde irá atender a população na atenção básica. Mas o município tem autonomia dentro do seu território para designar qual é a unidade básica de saúde que ele vai trabalhar. E agora nós temos a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro com a Ana Rodrigues. Alô, Ana, bom dia! Bom dia, querido, bom dia, amigos de todo o país. Nós gostaríamos de saber, principalmente, do nosso secretário de gestão de educação, Mozart Valle, com relação à questão da língua, do idioma. Como é que esses novos médicos estrangeiros, esses médicos que chegam para o país, eles já estão conseguindo lidar com a questão da comunicação com o idioma, eles já estão conseguindo entender um pouco dos dialetos de cada região do país? Bom dia, Ana. E essa questão da língua, eles têm tido um trabalho específico em língua portuguesa durante três semanas aqui no processo de acolhimento. Esse processo tem sido muito intenso de imersão na língua portuguesa. Ao mesmo tempo, esses profissionais vão ser acompanhados durante os três anos também com módulos de língua portuguesa pelas universidades federais dentro do processo de supervisão do programa. Mas o relato que nós temos tido de todos os secretários de saúde, daqueles 680 que já estavam em atendimento e atuando no Brasil, é de que a questão da língua não tem sido impeditiva. Tem tido um processo de participação muito integrada com os outros profissionais da equipe, com a própria população, os profissionais têm sido muito receptivos a cada vez mais agregar novas palavras, novos vocabos e entender essas questões regionais que nós sabemos que no Brasil é muito forte. E nós temos tido no norte, no nordeste, no sul, aonde esses profissionais têm participado, relatos muito favoráveis da sua integração à comunidade, da sua integração ao ambiente onde eles trabalham, ao território onde estão atuando, inclusive com uma participação conjunta com a população e que isso tem sido muito bem recebido e não temos tido relato de dificuldades de comunicação, de dificuldades de aproximação com a população. Secretário, o senhor fez referência a outros profissionais da equipe. Quer dizer, o Mais Médicos leva o médico, mas a estrutura que existe nestas cidades, mesmo precária, pressupõe a presença de outros profissionais, então? Claro, os profissionais, o médico, ele é muito importante e fundamental e por isso o programa Mais Médicos, mas ele tem que atuar com a presença de outros profissionais e nós estabelecemos a necessidade de que os municípios constituam as equipes de saúde da família com a presença de um profissional de enfermagem, do técnico de enfermagem, dos agentes comunitários de saúde, para que isso seja integrado e essa atuação seja multiprofissional, como é o programa Saúde da Família. Então, a presença do médico é muito importante, porque sem ele a equipe não pode existir. Ele tem essa capacidade de liderar esse processo, de se articular com os outros profissionais, tem um rol de competências e de atribuições que são exclusivas do médico, portanto, ele é fundamental, mas ele tem também que contar com a colaboração e com a participação articulada com as outras profissões de saúde, que são fundamentais para o atendimento multiprofissional. Hoje, a saúde, ela não pode prescindir dessa integração entre as profissões e o médico, quando chegar lá, ele vai ter que contar com essa colaboração e os municípios estão fazendo isso, porque muitas vezes, Luciano, tinha lá o enfermeiro, tinha lá o técnico de enfermagem, mas não podia nem constituir a equipe, porque faltava o médico para poder completar e cada vez mais ampliar esse atendimento que era realizado. Uma das críticas genéricas colocadas nesse início do programa, nessa polêmica inicial, era de que o médico sozinho não ia fazer nada, se não tem ninguém, não tem nem estrutura lá, para que mandar o médico? Quer dizer, a história não é bem essa, então, né, secretário? Não, claro que não. E, inclusive, o médico, ele... Nós acreditamos que nada substitui no campo da saúde o profissional de recursos humanos. Se nós observarmos o Brasil nos últimos 10 anos, nós aumentamos a população economicamente ativa, geramos 21 milhões de empregos formais. Nós saímos de 65 milhões de empregos formais para 86 milhões de empregos formais. Nesse setor, a saúde, que era 5,39% da população economicamente ativa, ou seja, do conjunto desses empregados, ela passou a ser 7,01, Luciano, mostrando que, na hora que você cresce a economia, gera mais empregos, você tem um forte carreamento da necessidade de profissionais no campo da saúde. Porque nada substitui o cuidado, nada substitui o olhar humanizado, nada substitui o carinho no acolhimento, e nisso o profissional médico é fundamental. Essa medicina humanizada, perto das pessoas, capaz de olhar nos olhos, de entender os problemas, muitas vezes supera grandes dificuldades. E a presença desse profissional vai agregar necessidade de melhorar a infraestrutura, de qualificar a assistência farmacêutica, de ter uma integração com os serviços de média e alta complexidade. Ou seja, toda uma cadeia de melhoria da atenção à saúde vai ser possível com a presença desse profissional, e nada substitui o ser humano, gente atendendo gente no sistema de saúde, e isso é no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o SUS vai dar um salto de qualidade com o reforço dessas pessoas, nas localidades onde antes não tinha médico, onde antes tinha dificuldade de ter médico, e que eles vão agora se somar para realizar esse atendimento. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, e o secretário Mozart Salles, do Ministério da Saúde, do trabalho e da educação no Ministério da Saúde, conversa com âncronas de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem da rádio ABC 1570M, com o Leandro Amaral, que fala de Santo André. Alô, Leandro, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes da rádio ABC. Bom, secretário, de uma forma geral, qual o balanço que o senhor faz da primeira etapa, e qual a expectativa para essa segunda etapa do programa Mais Médicos, e se possível que o senhor desse números de São Paulo, e aqui na nossa região, dos sete municípios do ABC? Leandro, em relação à perspectiva da primeira fase, muito positiva, nós já temos um atendimento significativo, com um número importante de consultas e procedimentos agregados, um relato muito favorável das três partes envolvidas, como eu falei anteriormente, os usuários que estão tendo atendimento, os médicos que estão muito satisfeitos de poder colaborar com o SUS e atender a população brasileira, os prefeitos, os secretários, que puderam resgatar estruturas que antes não tinham profissionais para atender a população, e que agora estão funcionando a pleno vapor, estão tendo capacidade de prestar o seu papel necessário para o atendimento da população. Em relação a São Paulo, os números de São Paulo são no sentido de que São Paulo tem uma perspectiva de ter 381 médicos já colocados, 356 mil médicos colocados, para uma solicitação de 2.499. Aí na região do ABC, alguns municípios foram contemplados, Santo André, São Bernardo, ou seja, isso tem sido claro, eu não tenho aqui totalmente os números de cada município, posso passar para você, depois, posteriormente, mas com certeza, essa região do Estado de São Paulo está sendo contemplada e está tendo a presença de profissionais, e aí no município de Santo André, no município de São Bernardo, na região do ABC como um todo, essa perspectiva do atendimento da necessidade mostrada pelos municípios nessa segunda fase. Alguma outra pergunta, Leandro? Pois não, essa segunda fase, ela encerra o processo ou outras etapas também vão compor esse programa Mais Médicos e quais serão elas? Não, ela não encerra, nós estamos num processo contínuo. Nós tivemos, Leandro, a solicitação de 13 mil vagas autorizadas, foram solicitadas pelos municípios. Nós estamos chegando agora com essa segunda fase a cerca de 3.664 vagas atendidas, portanto, ainda estamos longe de atender toda a demanda estabelecida pelos municípios brasileiros. E vamos continuar com esse processo de vinda de profissionais da cooperação internacional, reabrindo também o ciclo para a participação de brasileiros e de intercambistas individuais formados no exterior, até chegarmos ao atendimento dessas 13 mil vagas que nós esperamos que aconteça no mês de março de 2014. Secretário, desculpa a insistência, mas existe algum risco do médico chegar no município que não vinha sendo atendido há muito tempo, há anos, né? E chegar lá e falar, olha, aqui não tem nada, não tem estrutura, não tem pessoal, não tem equipe de apoio, não tem enfermeiro, eu não posso fazer nada. Existe algum risco disso de fato acontecer? Já aconteceu nesse primeiro momento. A quem o médico se reportaria se isso acontecesse? Veja, essa situação no momento atual não aconteceu, porque nós temos trabalhado também com o conceito da capacidade instalada. Nós temos observado e temos o Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde, que mostra como está a situação. O Ministério da Saúde, através do programa de melhoria da atenção chamado PEMAC da Atenção Básica, com cooperação com a Universidade Brasileira, visitou praticamente todas as unidades básicas de saúde do Brasil e conseguiu ter um diagnóstico da área construída, do número de equipes envolvidas, da capacidade de expansão e de ampliação desse serviço lá que se realiza. E através desse Censo, nós temos a perspectiva da capacidade que tem o município de receber esses profissionais. E temos feito no ajuste de lotação dos profissionais, pelos critérios que eu falei anteriormente, da população, da escassez, de pobreza, também a avaliação da capacidade instalada e da perspectiva desse profissional poder realizar os atendimentos necessários e prestar atenção à população dentro de uma condição mínima de infraestrutura adequada. Isso tem sido preservado e nós não temos tido problema em relação a isso. Agora, é necessário que haja cada vez mais um investimento, e isso está sendo feito, por parte do Ministério da Saúde, com o programa de requalificação das unidades básicas de saúde, que está reformando, ampliando cerca de 11 mil e também construindo 6 mil novas unidades básicas de saúde que vêm melhorar essa infraestrutura. Este é o programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora nós temos a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo com o Jaime Sampaio. Bom dia, Jaime. Bom dia, Luciano. Bom dia, Mozart. Eu gostaria de saber sobre o Exame Revalida. Um grupo de 48 profissionais que já atuam no Mais Médicos foi reprovado nessa última edição do exame que deve reconhecer a autenticidade do diploma de medicina obtido no exterior. Queria saber como o senhor Mozart avalia esse resultado. Olha, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de colocar para o jornal Folha de São Paulo que essa questão do Revalida tem um enfoque, uma perspectiva diferente. É preciso que se compreenda que o exame de revalidação do diploma chamado Revalida é um exame de conhecimentos gerais da medicina voltado para o processo de revalidação pleno do diploma para o exercício em qualquer das áreas das especialidades médicas. Nós temos 54 especialidades médicas e 53 áreas de atuação. O Revalida permite a atuação no território brasileiro em qualquer faixa do território nacional e em qualquer das especialidades. E é um exame que tem conhecimentos testados na área da média e alta complexidade. É uma prova totalmente diferente daquela que é realizada durante um mês pelas universidades federais, por professores e supervisores das universidades federais que fazem um acompanhamento cotidiano desse médico do Mais Médicos quando ele chega no Brasil. Em vez de uma única prova para testar os conhecimentos gerais e que se aplica a uma revalidação plena, o conceito do Mais Médicos é voltado para a atenção básica, para a perspectiva do atendimento na atenção básica. Os conhecimentos que são envolvidos na sua formulação são nesse sentido. Os conhecimentos que serão exigidos também serão nesse sentido da atenção básica porque o exercício profissional no Brasil é restrito àquele município e à atenção básica, não sendo permitida a atuação em qualquer outra especialidade ou campo de conhecimento médico. Portanto, são situações diferentes. Não há como querer comparar ou estabelecer um parâmetro de igualdade entre um tipo de avaliação e outro. E o programa Mais Médicos vai também contar com a supervisão, com a tutoria, com o acompanhamento pelas universidades federais desse profissional durante todo o período que ele estiver no programa. Então, são situações diferentes que não têm grau de comparação e que não pode ser feito esse nível de comparação para querer qualificar esse profissional ou dizer se ele tem ou não tem condição de atender porque são princípios diferentes, avaliações diferentes e processos de revalidação para exercício profissional no Brasil totalmente diferentes. Então, não há grau de comparação. E nós temos confiança no processo que é feito pelas universidades federais brasileiras, por professores das universidades federais e avaliação durante as quatro semanas que esses profissionais ficam no Brasil e que, através da Lei de Diretrizes e Bases, diz que são as próprias universidades federais que têm a capacidade de avaliar a presença desses profissionais e a sua liberação. E o programa prevê esse módulo de avaliação e acolhimento e os professores estão lá e estão atestando a capacidade desses profissionais na atenção básica, que é onde eles vão atuar de forma restrita e exclusiva nos municípios indicados. Alguma outra pergunta, Jaime? Não, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Mozart. Obrigado, Luciano. Bom dia. Nós agradecemos a participação e vamos agora contar com a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. De lá, fala Patrick Vaz. Bom dia, Patrick. Bom dia, bom dia a todos. Secretário, o que nos chama a atenção aqui em Belo Horizonte é a fala de uma médica portuguesa que trabalha na região metropolitana. Ela está gostando do trabalho, tem aprovado, mas estranhou um processo demorado para a realização de exames médicos. Segundo ela, lá em Portugal, quando se atende um paciente, no máximo 24 horas ela já tem em mãos o laudo para poder avaliar melhor a situação do paciente. Aqui não. Há uma demora, perca de um mês ou até mais do que isso. Na avaliação, o que pode ser feito tem um governo para minimizar isso? Para que a resposta para o paciente, também para o estudo médico, seja mais eficaz, seja muito mais rápido. O que pode ser feito? Bom dia, Patrick. Bom dia, os ouvintes da Rádio Tatiaia. Nós temos conversado com os gestores, os secretários municipais de saúde, os secretários de Estado, no sentido de dinamizar a oferta de serviços e a oferta de procedimentos para que isso aconteça de forma mais rápida. Nós sabemos que a presença do profissional médico nessa unidade básica de saúde vai gerar um número maior de solicitações, porque o médico, ele é capaz de fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, ele também é o demandante, porque ele tem a capacidade de solicitar os exames complementares para poder, muitas vezes, realizar esse diagnóstico e esse tratamento. E é necessário, e irá acontecer um aumento da requisição desses procedimentos. Isso tudo tem que ser devidamente articulado dentro do sistema de saúde de base regional. A atividade do SUS é descentralizada entre os municípios e os estados. E nós estamos conversando com os secretários para que a gente possa ampliar a cobertura e a rapidez na devolução desses pareceres, desses laudos, e também ampliar a oferta desses exames onde isso se faça necessário. O Ministério da Saúde vai estar dialogando sempre com as secretarias municipais para que nós possamos melhorar esse atendimento subsidiário e que possa garantir o atendimento completo da população. Alguma outra pergunta, Patrick Vaz? Sim. Secretário, então, por parte do senhor, já tem algo em mente para que possa minimizar o mais breve possível esse impacto? Algo que seja efetivo, digamos, nos próximos dias ou meses, para que não se retarde tanto esse processo? Sim. Nós temos no Ministério da Saúde, desenvolvemos um conceito de uma sala de situação de análise da questão assistencial com os municípios envolvidos no programa. E os gargalos, as dificuldades estão sendo mapeadas em todo o país para que a gente possa sentar rapidamente com os secretários municipais, verificar qual é a necessidade premente, se precisa aportar mais recursos para que aumente a cota de ultrassom, aumente a cota de raio-x, aumente a cota de exames laboratoriais, para que isso possa rapidamente ser resolvido. Na medida em que os secretários estão nos trazendo esse gargalo, essa dificuldade, porque o próprio médico chegou e aumentou essa demanda por mais exames e por mais necessidade de complementariedade da atenção, nós vamos responder muito rapidamente essa demanda das secretarias municipais e estaduais de forma conjunta para que isso não demore. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da rádio Tiradentes de Manaus, no Amazonas, com Charles Fernandes. Alô, Charles, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário de gestão do trabalho da educação na saúde, Moza Salles, bom dia, ouvintes. Secretário, aqui no Amazonas, as doenças tropicais, como malária, leishmaniose, são muito comuns nos municípios aqui da região, e os próprios médicos daqui sentem dificuldades em controlar essas doenças, em combater essas doenças, atender a população ribeirinha. De que forma esses médicos estrangeiros que vêm aqui para o Amazonas vão tentar combater, vão tentar atuar nessas doenças tropicais? Vai ter um treinamento capacitado, altura, que dê para que esses médicos possam também atuar de forma efetiva nessas doenças tropicais aqui na região amazônica? Vai ter algum treinamento diferenciado? É claro, eles são estrangeiros, mas eu digo assim, essa capacitação vai ser a altura da capacitação que os médicos daqui recebem? Sem dúvida, Charles. Essa é uma das preocupações importantes. Aí no estado do Amazonas, nós temos a sorte de contar com o secretário, que é o secretário Alicrim, que é um especialista em malária, que é um infectologista renomado, professor da Universidade Federal do Amazonas, e que tem demonstrado sensibilidade com essa questão. Para você ter uma ideia, no ciclo passado, os profissionais estrangeiros, enquanto no resto do país, ficaram uma semana nas capitais, aí em Manaus ficaram duas semanas, tendo justamente esse conteúdo adicional de medicina tropical, que nós sabemos que é muito importante. Os médicos que vão para os distritos indígenas, também estão tendo aqui em Brasília, uma perspectiva de formação diferenciada para aqueles que vão para a área dos distritos sanitários indígenas, com um enfoque específico sobre as doenças dessa região. Nós sabemos que isso é muito importante, essa qualificação adicional nas doenças tropicais. Uma boa parte dos médicos que estão indo para essas regiões, principalmente da cooperação internacional com Cuba e com a OPAS, eles são médicos que têm experiência em missões anteriores na África, na América Latina, em países que têm doenças também como essas que você falou. E nós estamos também envolvendo aí no Amazonas o processo de acesso ao telesaúde, à telemedicina, para que esses profissionais possam ter também uma retaguarda em qualquer dúvida, em qualquer questão adicional sobre qualquer uma dessas doenças. Ou seja, essa é uma preocupação de acompanhar esse atendimento por parte desses profissionais. E nós temos aí no Amazonas um parceiro importante, que é o secretário Alicrim, com o programa de telesaúde e telemedicina do Amazonas, e com o olhar específico para isso, e você tem razão em fazer essa lembrança. Charles Fernandes, da Rádio Tiradentes de Manaus, mais alguma pergunta? Sim, eu tenho. Até o momento, secretário, o Amazonas recebeu 207 profissionais do programa Mais Médicos, de acordo com o secretário Wilson Alecrim, a expectativa é de que esse número chegue até a 400 profissionais, e até o final desse ano, totaliza esse número, e até abril de 2014, 600 profissionais. Para o estado de dimensões continentais, secretário, o senhor não acha muito pouco, não, esse número? Olha, Charles, eu estive aí no Amazonas, está com mais ou menos uns 15 dias, e tive um relato do secretário Wilson Alecrim, que me falou que em todo o interior do estado de Amazonas, registrados na Secretaria de Saúde, ele tinha um número total de 364 médicos atuando. Se nós colocarmos, como está aí previsto nessa primeira fase, 439 profissionais no estado do Amazonas, Isso significa dizer que nós estamos dobrando o número de médicos que tem no estado do Amazonas, no interior, para atendimento à população. E isso é muito expressivo, por conta do grande contingente populacional que tem na cidade de Manaus. Nós estamos conversando com a Secretaria Estadual, com as secretarias municipais, e vamos de acordo com a cobertura populacional da população dependente do SUS, e com as necessidades de escassez de profissional, aportando o número de profissionais necessários. O estado do Amazonas já está recebendo 212 profissionais. Tenha um pleito autorizado da ordem de 439. Nós vamos atingir essa meta até março de 2014. E se forem necessários mais profissionais, a partir de algumas situações que a gente sabe, aí no interior do Amazonas, da dificuldade de atendimento da população ribeirinha, os deslocamentos muitas vezes para o território envolvem dias de deslocamento de barco para que possa ser realizada essa atenção à população ribeirinha, nós podemos ajustar esses números para mais e garantir esse atendimento à população do estado do Amazonas. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta. Parece que Charles Fernandes tem mais uma pergunta. É isso, Charles? É a última, por gentileza. Secretário, esse programa vai resistir às críticas dos conselhos regionais e federais de medicina? Olha, já está se mostrando muito importante esse programa com a população brasileira. As últimas pesquisas que tem mostram um índice de aprovação ao programa da ordem de 74%. E veja que nós estamos, passo a passo, ampliando a cobertura e a presença desses profissionais médicos que estão se somando aos que já atuam. De modo que eu entendo que o profissional médico brasileiro, ele vai ficar satisfeito com a presença, co-irmã desse outro profissional médico estrangeiro formado no exterior, que vem se somar ao que já é realizado pelos médicos brasileiros. Não há uma competição com aquilo que os médicos brasileiros fazem, pelo contrário, há uma adição, há uma soma. E isso vem melhorar o SUS. O médico brasileiro que está em uma emergência, que recebe um paciente muitas vezes em estado grave, que faltou um diagnóstico precoce, faltou um encaminhamento correto, e vai poder contar com esse diagnóstico precoce, perto da casa das pessoas, para que não vá descobrir a sua doença muitas vezes na emergência, vai ficar satisfeito e saber que vai contar com a presença desse profissional lá na cidade do interior, perto das pessoas, perto da comunidade. Eu penso que essa crítica, ela com certeza vai diminuir, e nós vamos fazer um processo irmanado, articulado, de atendimento à população brasileira, que os médicos brasileiros são muito compromissados, dedicados, e que têm capacidade de realizar esse atendimento. E os conselhos, com certeza, vão entender que isso é um benefício para a população brasileira. E agora no programa Brasil em Pauta, temos a participação da Rádio Clube de Marabá, no Pará, com o Michel Garcia. Alô, Michel, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário. Uma ótima sexta-feira a todos. Secretário, prazer falar com o senhor Moza Salles. Aqui no Pará, recentemente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Estatística informou que realmente a cidade do Pará tem o pior índice de desenvolvimento humano, e aí a cidade de Melgaço, ali do Marajó, é a principal realmente caracterizada como isso. Nesse sentido, como é que o programa Mais Médicos poderia realmente beneficiar cidades como Melgaço, implantando os médicos no posto de saúde, próximo às famílias? Olha, Charles, a cidade de Melgaço, aí no Pará, ela já foi atendida por profissionais nessa primeira fase, já está contando com a presença de profissionais estrangeiros nesse sentido de colaborar. É verdade que esse município tem essa característica no sentido de ser o município com o menor IDH do Brasil, e ele já foi atendido com a presença de quatro profissionais que já estão atuando na região de Melgaço. Então, o programa se destina justamente a atender em regiões carentes, em áreas que têm dificuldade de provimento de profissionais, e isso vai ajudar a melhorar as condições de vida dessa população e a incluir esses brasileiros na assistência e no sistema de saúde. Alguma outra pergunta, Michel? Sim, tem outra pergunta. Secretário, aqui em Marabá, a previsão da chegada de mais médicos do programa seriam de dois, mas esse número poderia ser aumentado com o aumento do programa de saúde básica da família aqui de Marabá, que de acordo com a informação do próprio prefeito João Salame, aqui da cidade, já estaria realmente providenciando isso. Após o aumento do número de saúde, do programa de saúde da família básica aqui na cidade, com quanto tempo a previsão de mais médicos para aqui, para a cidade de Marabá? Olha, Michel, nós estamos articulando com os municípios um programa que é de expansão da atenção básica, com a reforma e ampliação de mais de 11 mil unidades, a construção de 6 mil novas unidades. Eu não sei os números específicos de Marabá, mas com certeza, se o município tiver a necessidade de ampliar a cobertura da atenção básica, de expandir a cobertura da atenção básica, o Ministério da Saúde vai ser parceiro nisso, vai liberar recursos, vai auxiliar na melhoria da expansão da oferta de infraestrutura e com certeza até março de 2014, na medida em que o município vá demandando novos profissionais e isso esteja dentro da cobertura populacional e da necessidade da assistência, nós vamos colocar profissionais na cidade de Marabá no sentido de que essa cobertura aconteça de maneira integral e dentro das necessidades da população da cidade. Secretário, neste primeiro momento, a presença do médico vai, vamos dizer assim, escancarar um déficit de atendimento. Isso vai impactar em outras situações, como a demanda por mais exames e até por mais medicamentos. Naturalmente, o Ministério já previa isso. Qual é o planejamento nesse sentido? Aquilo que eu tinha falado anteriormente, nós estamos com um grupo no Ministério da Saúde com acompanhamento constante dos indicadores, tanto do número de consultas, do número de procedimentos, como também da dispensação de medicamentos, da necessidade em relação à assistência farmacêutica. Agora, o SUS é descentralizado. Essa atividade é feita no âmbito dos municípios e dos estados. Nós estamos em contato com as secretarias municipais envolvidas com o programa e a partir dessa demanda e da necessidade de uma maior interação, nós vamos prover esses municípios, vamos colocar mais recursos para que esses municípios possam aumentar a contratação de serviços, se assim for necessário, e de elementos de diagnóstico, de exames complementares e também da assistência farmacêutica. Hoje, a gente sabe que já tem um componente aí da assistência farmacêutica, da farmácia básica e na medida em que se torna necessária a ampliação desse serviço, nós vamos conversar e vamos trabalhar para que isso possa ser devidamente ampliado. E nesse momento estão chegando os médicos estrangeiros do Acordo Internacional do Brasil. Existe uma data para abrir novamente as inscrições para médicos brasileiros que queiram atuar no Mais Médicos? Nós estamos trabalhando, Luciano, para que façamos a reabertura do processo de inscrição para os médicos brasileiros, principalmente porque nós estamos agora querendo contar com a colaboração dos médicos que estão formando neste momento, ou que se formaram no último mês de julho e agosto, e nós estamos com a perspectiva de reabrir esse processo de inscrição a partir do dia 1º de dezembro. Pode ser um pouco depois, um pouco antes, mas essa é uma data de referência para nós que a gente faça essa reabertura a partir do dia 1º de dezembro. E aí será possível compreender a reação dos médicos brasileiros de fato, né? Se houve uma desconfiança, se houve um primeiro momento assim de reação e se agora eles estão aceitando melhor o programa, não é isso? É, nós já contamos com um número bom de médicos brasileiros que ultrapassa os 800 e é evidente que esse número tende a crescer, tende a aumentar e essa participação conjunta dos médicos brasileiros com os médicos formados no exterior vai ampliar a atenção básica. Nós estamos confiantes que os médicos brasileiros vão continuar aderindo ao programa, como tem feito até agora, e que esse número possa aumentar e que junto com a participação dos médicos da cooperação internacional e do intercâmbio a gente consiga chegar na meta proposta, que é a meta de 13 mil profissionais em março de 2014. E isso vai mudar a cara da saúde no Brasil, não, secretário? Isso vai provocar uma quebra de paradigma, uma nova orientação, uma ressignificação da atenção básica, passar a ter aquele espaço como um espaço acolhedor, com capacidade de resolução, com a presença constante dos profissionais, com articulação, com a média e alta complexidade. Essa perspectiva de ter o profissional médico que é tão essencial em regiões e áreas que muitas vezes tinha carência de profissional durante muito tempo vai promover uma verdadeira revolução. E se somar ao esforço dos brasileiros que hoje já estão atendendo a população brasileira também na atenção básica, com uma nova ótica, com um novo enfoque, com uma nova capacidade de atendimento de maneira humanizada, acolhedora, tendo a perspectiva de realizar uma medicina geral de qualidade, que possa diagnosticar no tempo adequado, impedir que as pessoas descubram as suas doenças já no estado grave, avançado, que tenham que ir muitas vezes à urgência, porque ela é a única porta de entrada que acolhe e que faz com que haja uma competição entre aqueles pacientes que poderiam ser atendidos perto de casa. Esse programa volta-se para poder atender a população perto da sua residência, perto dos seus familiares, para que possa diagnosticar cedo as doenças, para que possa ter capacidade de garantir uma intervenção rápida e que as pessoas se sintam acolhidas pelo SUS e pelo sistema de saúde. E esse é o nosso enfoque, essa é a nossa batalha e essa é a nossa luta. E será a nossa vitória do programa Mais Médicos para o Brasil e que a população já vem entendendo isso e se respondendo de maneira muito satisfatória e muito acolhedora a presença desses profissionais nas suas cidades. Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde, Mozart Salles, do Ministério da Saúde, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Obrigado, Luciano. E vamos com certeza continuar participando e acompanhando essas ações do programa Mais Médicos aqui através da NBR. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho